Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar o experiente volante que está chegando para reforçar o Ceará Estamos falando de Rodrigo Lindoso, 32 anos de idade que estava jogando pelo Internacional E chega para ser o novo atleta do Vozão No vídeo de hoje vamos ver números do jogador na última temporada Comparar com atletas que passaram pelo Vozão Ver seu mapa de movimentação histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer De se cadastrar usando o nosso cupom e acessando o site Através do nosso link tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Rodrigo Lindoso Na temporada 2021 Lembrando que o atleta tem 32 anos de idade, 1,82m E jogou toda a temporada passada pelo Internacional Vamos lá 36 jogos pro Lindoso em 2021 26 deles como titular 2 gols marcados 1 assistência 1 pré-assistência 15 passes para a finalização Recuperou a posse de bola em média 8,9 vezes A cada 90 minutos Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor Se esse número é bom ou ruim Desperdiçou a posse de bola em média 6,7 vezes A cada 90 minutos Nem é um número assim tão positivo pro volante Mas pelo menos Numa média geral ele recuperou a bola mais do que entregou Ganhou 54% Das disputas de bola por cima Tomou 6 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Lindoso Na temporada passada E você, torcedor do Vozão Gostou do rendimento do Lindoso? Na temporada passada? Conta aí pra mim nos comentários Claro que eu vou dar a minha opinião Mas antes preciso te falar que nós estamos com uma parceria Sensacional com a Centauro Com o cupom FBSCOUT10 Você tem 10% de desconto Em todos os produtos entregues e vendidos Pela Centauro Pô filho, mas eu quero um produto que não é vendido Ou entregue pela Centauro E quero aproveitar também Alguma moral Não tem problema Tem o nosso link na descrição Lá tem a nossa vitrine virtual Com várias promoções E dali você pode entrar Na loja da Centauro E aproveitar outros produtos Com outras promoções até melhores Que 10% Beleza? Agora sim Retomando a nossa análise A gente percebe Pelo quadrinho anterior Anterior que o Rodrigo Lidoso Teve um 2021 razoável Teve até uma minutagem interessante Com a camisa da Internacional Mas passou longe de ser um protagonista Não terminou a temporada assim alta Com a torcida A nível físico Ele tava jogando Chegou a iniciar 2022 Chegou a jogar até dia 20 de fevereiro De 2022 Então pelo menos na parte física Ele chega apto pra já chegar E vestir a camisa de Bozão Beleza? A nível de posicionamento Dentro de campo Jogador é volante Eu acho que não tem muito mistério Muita gente já conhece O futebol do atleta Mas chama na tela mesmo assim Pra gente ver Mapa de movimentação Mapa de calor Do Rodrigo Lidoso Na temporada passada A gente percebe Aquele meio campista De intermediário Intermediário Não ocupa muito Intermediário e defensivo Também frequenta O campo de ataque Mas não é aquele jogador Muito criativo É mais um jogador Pra ser o primeiro Segundo volante É um cara que tem Uma força física razoável Infiltra bem na área Pra finalizar Fazer gol de cabeça Bate pênalti também Então é até um jogador Que marca seus golzinhos Mas a princípio É um cara mais voltado Pro jogo de marcação Também consegue fazer Aquele jogo de transição Com qualidade Tá bom? Pensando no jogo sem bola De Rodrigo Lidoso Ficou faltando A gente palpitar Falar Sobre as recuperações Na posse de bola Aquele número 8,9 Que nós vimos Será que é um número Interessante Pra um primeiro volante Aqui no futebol brasileiro? Chamo na tela Pra gente ver Comparador estatístico Da FBTV Pessoal Selecionei O fundamento Das recuperações Na posse de bola De Rodrigo Lidoso E estou comparando Com quatro meio-campistas Que atuaram Atuam pelo Ceará Nos últimos meses A gente consegue perceber Que esse 8,9 É um número razoável Até ficar abaixo Do William Oliveira Que jogou na temporada passada Fica abaixo Do Richard e do Richardson Que chegaram pra jogar Em 2021 A frente do Fernando Sobral Que é um meio-campista Bem mais ofensivo Do que o Rodrigo Lidoso Mas não se assustem O 8,9 Também é um número interessante Também é um número Que dentro de uma média nacional Fica interessante Na maioria dos clubes Ele estaria ali Com bem na fita Com esse rendimento De 8,9 A cada 90 minutos Tá bom? Temporada de 2021 Agora sim vimos tudo Sobre o jogador Mas quantos minutos Ele jogou Na temporada que já iniciou 2022 E 2020 2019 Quando ele chega Ao Internacional Também conseguiu Ter um bom desempenho Chamo na tela A gente vê Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Rodrigo Lidoso Como atleta profissional Vamos lá Temporada de 2019 Estreando pelo Internacional 46 jogos 43 como titular 6 gols marcados Uma boa média 9,8 Nas recuperações Na posse de bola A cada 90 minutos Definitivamente ele chegou E teve a sua melhor temporada Pelo Inter Logo na primeira Na primeira oportunidade No primeiro ano Lá no Rio Grande do Sul Bem em 2020 Ainda pelo Inter 53 jogos 33 como titular Nenhum gol marcado E 9,5 Recuperações na posse 2021 nós já vimos os números Não preciso ler novamente 2022 inicia A temporada Ele não tem assim Tanto espaço Apenas três partidas Uma como titular Nenhum gol marcado E 9,1 Nas recuperações Então a gente percebe Que em 2019 2020 Rodrigo Lindoso Tinha assim um papel Bem importante Dentro do elenco do Inter Muitos minutos Marcou gols Boa média Na recuperação Temporada passada E esse iniciozinho de ano A gente percebe Que seu desempenho Sua moral Dentro do elenco do Internacional Cai consideravelmente Tá bom Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Rodrigo Lindoso Pra reforçar o Ceará Bem assim Eu não acho o Rodrigo Lindoso Um super jogador Um super assumo Aqui dentro do contexto Do futebol brasileiro Mas é um jogador experiente É um cara com passagem Pro Botafogo Pro Internacional Teve um desempenho Bem razoável No final do Botafogo No início do Inter É um cara que Mesmo sendo experiente Ainda não chega a estar velho Acabado Pro futebol Tem algumas características Interessantes É um volante que tem Entrada na área Tem finalização Coisa que por exemplo O Richard O Richardson Tem bem menos O Richardson Até na bolera Consegue ajudar Mas não na infiltração Pra finalizar uma bola Por exemplo De média distância Eu acho que na qualidade técnica O Rodrigo Lindoso Consegue entregar um pouco mais Do que o Richard O Richardson Principalmente Não sei se ele vai ser Titular absoluto Desse elenco do Ceará Mas pelo menos Pra composição de elenco Eu acho que é um nome Que pode chegar O Internacional Tá pagando uma parte Do salário Pelas informações Que vem lá do Rio Grande do Sul Então não deve estar Onerando demais Os cofres do Bozão Acho uma boa composição de elenco Não sei se vai ser um cara Pra ser titular Mas no apanhado geral Acho sim Um nome interessante Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora quero saber de você Torcedor Alvinegro Se gostou da contratação Se concorda comigo Se conheceu o outro canal Deixou o like Se inscreveu Comenta Tudo aí que tiver direito Nos comentários Que tudo isso Me ajuda demais Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos Não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Deixou o sininho Tchau! 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 Tchau!